E a nozinha, ou de pulso, por enquanto, podem dar, John. Maybe Diogo entrou, MDX entrou, o último entrou e o último fez. Pronto, bom jogo a vocês. Nossa! Caralho, onde está? Não estou vendo nada! Socorro! Nossa! Nossa! Não gostei do Scout Rifle não. Caralho, eu nasci tomando tiro! Caralho! 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 Estão na pulha aqui, viu? Está difícil, pô! Caralho! 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 Nossa, eu dei spaw kill no Diego, desculpa. Nossa, como você não morreu? Ai, carai. Agora morreu. Ah, morri. Tem que aumentar a área de defecção. Tá nascendo aqui perto. Tchau, baby Diogo. Tchau, baby Diogo. Olha o meu tecido ali. Olha o meu tecido ali. Você está em último? Não, seu cadê está 0,63. Não, o meu está 0,67. Então, 0,67 é baixo. Não, mas o último estava com 0,63. Agora o meu diminuiu. Você está reclamando e está morrendo. Aí, olha. Fui parar para fazer. Mas é o kill, não é o cadê que está colocando na ordem. Mas vamos lá, matei dois. Deixa eu ver se aumentou. É o score que coloca na ordem. É o score? Ah, então tá. Esquece o que eu falei. Eita porra. É tiro. Nossa, eu nasci do lado do Diego. Nossa, cara. É muito engraçado porque você vê o MTX e você só espera a telinha do respawn. Sacanagem. Nada. Você está matando bem mais que eu, porra. Eu fiquei inocente. Aí, olha. Deixa eu tirar um print screen disso aqui. Vou mandar no grupo para vocês. A gravação está fazendo com o FSK. Está com 58, 52. Tá, olha. Nossa, que coisa não é uma faquinha. É muito difícil de acertar. É difícil de acertar a faquinha mesmo. Tá forte, olha. É um pouco, é um pouco. Ah, outra coisa, eu acho a Sniper, se der body shot, ela tira quanto de vida? É quase inteiro ou é tudo? Todo mundo tem 75 de vida, a Sniper tira 75 de body shot Quanto que tem de vida, todo mundo? Todo mundo tem 100 Tá, então, porque eu acho que tem headshot que não tá matando, então, porque mais de uma vez eu deixei pessoal, tipo, com vida invisível pra mim E não matei Pode acontecer Tem alguma coisa que faz o... Pode ser, ele pode ser quando voltou Não, cara Ah, recuperou o final 100.3, aí o cara fica com esse ponto 3 de vida Tá, porque uma solução que você pode fazer Você não quer mexer com esse ponto E que é o que a maioria dos jogos com Sniper faz, é tipo, meter um dano absurdo no headshot É 400 de dano no headshot, eles sempre matam Ah, eu tava falando, eu tava pensando fazendo isso Mas eu tava usando o dano maior Ó, tá vendo, o amarelinho, eu acabei de deixar, tipo, no talo e no... É, mó legal pegar os caras... Se brigando nasci de frio é legal que a gente não fica com uma filinha sabe o que você podia fazer também? esses caixotes aqui o caixote varar ia ser engraçado varar o caixote? a bala varar o caixote? isso é mecânica do counter strike é um dos poucos jogos onde vara oi 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 meu vi-jägo tá com é não por muito tempo acho que ia ficar tranquilão lá no meu cês Ah, paro com a minha cama Haha, matei também depois Caraca véi, como que isso acontece véi? É o tempo que demora pra balançar aí até o outro É o pouco... Ah! Olha isso Nossa, ficou com 0 a 0 a 1 O flit do... O flit do... O flit do... É... Beleza Aí, ó Não, esse foi eu que mantendo Ah, tu foi outro É... Eu só peguei o seu... Ai, que loucura Que dica, cara Eu tava tentando dar uma faquinha Você conseguiu ver a faquinha? Move É, tem que melhorar o hip-hop da faquinha Aí, ó, de novo Eu deixei um... Um 0 de vida Um 0 de vida Ó, primeiro que chegar a 50 kills Ou... 10 mil A gente para, hein? Não sei se vai demorar muito Eu acho que vai Quanto vocês querem terminar? De agravação? Acho que tá bom, já Quanto tempo já deu, né? Não sei Tem que pegar só os melhores shots Tem que pegar só os melhores shots É verdade Ah! Ah! Caraca, velho Foi tudo na sequência Ah! Eu fico maravilhado Porque eu tô com um KD Maior que o do Maybe Diogo Mas eu tô com um score menor Não faz o menor É, porque é o de damage Tem que tirar Ah! O de dano? Ah! O score é de dano? Eu achei que era uma conta de... O... O dano que você dá também contribui Contribui pouco Mas contribui Porém é que você dá muito dano, né? Não matando Tem que mudar isso Ah, tá Não, por isso que eu falei que tava errado então Nossa, mano Que eu tinha entendido que era só KD MTX tá foda De sniper ali Ele tá ali em cima Ele conseguiu te achar É caixão É? É? Vou pegar granada, calma É bacana Os caras daqui Eles me estudei já, mano Caraca, eu matando MTX o Lucas me mata Ah, tava sem bala na sniper Caralho O reload não é automático, eu tenho que apertar Ué Pô, que respawn é esse aí, caralho? Eu tava correndo aí Aí é difícil também, né? Ah Mas ele é que dá reload Ele não dá reload É automático É um FPS tático Aí é o Diego de novo Ficou tipo zero de vida pra mim Vai ser sniper aí, mano Tá quebrado Tá, tá Tá, tá Tô arrumando agora Ó Isso Tipo assim Se vocês falarem que vocês querem jogar mais Eu faço modos de jogo Você faz o quê? Ah! 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 A paquinha A paquinha tá horrorosa mesmo Modos de jogo Você tem que perder esse aqui Sai pra todo mundo matando Fazer time Cada um por si Pô, é Aí Você dá hora, hein? Ó O Amarelinho pegou o Sniper Ai, que mardito Eu tava ali me pegando Foda Eita Trampou o meu Sniper Não consigo atirar Será que aconteceu? Trampou Foi depois de você dar respawn? Não, foi depois de eu tentar dar um quick swap Pra pistola e voltar Ah Ah Tinha visto Ah, mas ó Ele fica com a headshot e não te matar Eu devia ter ficado no scout Um scout não, uma ação Ah Nossa O que que é meio de jogo? Sou eu É o... Ué, pra voar Ih, roubar meu frag Ah, aí não dá Ah Tinha se mexer Ah Nossa Nossa O MTX de Sniper aí não dá só Ah, é O MTX de Sniper tá foda, mano Nossa Ah, ó O Pulse Rifle depois do primeiro Ele tá travando Ah Vou pegar o doce Ah, quase Bota-se, a galera tá se matando todo Ah Que teste, né Caralho, o MTX vai ser foda, mano Foi no Scope aquele ali Ah 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 Eu errei o primeiro tiro aí Não dá mais Ah Quase Ah Ah Ah, não dá Eu tava tudo fudido Foi me dar respawn na tua frente, pô É, então tá errado Tinha um monte de gente ali, né Eu preciso dar respawn ali Tem que rever isso aí Ah Assim Não é por nada Mas essa parte do handspaw na frente Eu acho até divertido Num competitivo Seria irritante A gente vai fazer uma Invertir Ah Não, louco, cara Na hora que eu ia virar Nunca ampera, pô Eu tava com pera Eu tava com pera Eu tava com pera no vidro Não, eu vi o Não, não Não lembro de que eu pera Eu tô não passando Sou eu O GIC ele não passou depois E vim com os três chegando Ai Fudeu Ainda bem que eu morri pra um Não foi por outro Ah Ai, eu só me deixei roubando Fregue Nossa 50 kills, hein Faltou 3 Ah Tá O cara vai comer O cara vai bater 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 Não, eu não consegui jogar o desnapo Eu não sei como O MTC está conseguindo O cara vai bater O cara vai bater O cara vai bater O cara vai bater porque senão o tempo do reload te mata mas tá bom, acho que tem que ser assim porque o mapa pequeno se fosse muito fácil pra... pra tirar não ia ter como mata o lucas, mata o lucas oh não é o lucas, não é você? tem que matar ai caralho eu pensei que eu tava feliz que eu vou eliminar, se eu vou matar morri mas ali foi essas pastinhas que te entregou o barulhinho entregou você bom, vamos saber nossa, não dei tempo né ah lá, ficou troca de arma! ah foi o mpx foi o mpx foi o mpx nossa, o que que foi isso? eu andei cadê você? ah, tem na parquinha mas não olha o lucas sobando kill também é, o lucas derrubando kill pra caralho fica lucas fica mata o lucas, mata o lucas, mata o dev mata o dev 50 kills, ganhei eu andei eu andei eu andei eu andei eu andei